Olá, hoje... Olá pessoal, olá pessoal, olá pessoal, eu sou a Si e bem-vindos a mais um YORN2... Não está aqui ninguém... Si, o que é que estás a fazer hoje? Não há episódio. Como assim hoje não há episódio? Afinal é só para a semana, os concorrentes ainda estão a treinar. Ainda? Olha, 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 vamos fazer nós o programa. Adoro essa maneira de pensar, boa ideia! Olá pessoal, eu sou a Si e bem-vindos a mais um YORN2ber! Antes de mais, não se esqueçam que as votações estão abertas e vocês podem ajudar a escolher o próximo grande youtuber português. Votem quem achas que deve ser o grande vencedor. Estamos a uma semana da final e o vosso voto é muito importante. E é na soma dos vossos votos, juntamente com os do júri, que nós vamos encontrar o nosso grande vencedor. Paulo Sousa. Andy Costa. Legal para isso. E ninguém. Lembram-nos das centenas de candidaturas que nós recebemos? Há pessoas tão awesome e tão incrivelmente talentosas aqui em Portugal. É mesmo incrível, não é? É, muitas. Bués mesmo, bués. E foi muito difícil chegarmos aos nossos incríveis 11 YORN2bers. Ahn... Olá. Olá. Olá, Tâncio. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Antes de eu começar o vídeo... Estás a gusar comigo? FAKE! Quero ser youtuber! Let's go! Recebemos centenas de candidaturas, do norte a sul do país. E quando nós os conhecemos, eram tão bebezinhos. Ai, tão bebezinhos que eles... Ai, não, não. Lembram-se? Vejam lá se ainda os reconhecem. Vocês, depois, se isto ficar mal, vão usar para os memes, não é assim? Alguém. Não sei. Estás ouvindo. Estás ouvindo. Estás ouvindo. Estás ouvindo, fantástico. Não é que eu te desculpe nisso. Desculpe. Já visto as outras palavras? Vou dizer uma letra que tu vais dizer a primeira palavra que tu tiver à cabeça. J. Jaqueta. D. Dinossauro. X. X, XX. Não. Não. Chinelo. Ah não, chinelo é claro. Para cantar? Para a câmera? Ai, Jesus, que música! O que tu quiseres. Se pedíssemos para dançar um bocadinho, podíamos ver? Claro! I've been thinking about it all day We're dancing, dancing so slow Posso fazer carga de graça? Se pudesses encaixar o teu canal em 3 categorias, Quais eram as categorias? Vlogs, sketches, animação Quais mãos sabes fazer? Acho que não fazia de maquilhagem React Nunca, nunca nem Porquê que te escreveste? Isto é aquele bocadinho de inspiração que me faltava Quais são os teus talentos? Entre 3 pessoas, porque eu sou assim muito na boa, muito na descontra Toco guitarra há uns anos, cerca de 4 anos Acho que sou bastante expressiva E se tivesses que reduzir isso a 1? O que é que eu diria? Vletches Paulo, lembras-te do primeiro dia onde entraste neste cenário maravilhoso? O que é que sentiste? Claro que me lembro Aliás, eu lembro-me de entrar aqui neste cenário e sentir Ok, estou oficialmente entusiasmado Muita cor, muita diversão Eu acho que é dos decores mais divertidos que eu vi nos últimos tempos Por isso só se esperava um excelente programa Mas sim, tu entraste neste cenário com um papel muito importante És a apresentadora do Yorntubers Ainda te lembras como é que foi o primeiro episódio? Estavas nervosa? Bué Eu ainda fico nervosa Tipo, todas as vezes Obrigada Estou a muita pressão Eu estou muito nervosa O YouTube é nervosa Oh my guys, desculpem O YouTube é O YouTube é É que eu estou nervosa Não, eu estava a jogar Isto vai Eu vou aquecer Isto vai ficar Daqui Como é que deixa mais nervosa? É o guião? É que esquecer das coisas? É ter tipo 20 mil pessoas a olharem para mim. Quando eu fico nervosa, eu tenho a tendência a começar a falar mais inglês. Aliás, o meu estado acaba por ser assim. Também tenho a tendência a começar a falar assim. Pois é, é verdade. Também gosto de mecanismo de defesa. Nós repetimos bastante, porque eu engasgo. Às vezes esqueço como é que a minha língua funciona. Aqui temos... Centenas de cada... Tudo, tudo, tudo. Fez mesmo... Foi mesmo incrível. Mesmo aquele paraíso. Uma canção... O que estou a falar? Sorry. Eles têm que ficar tipo aqui. Bué tempo, por causa de mim. Nós fazíamos figura melhor. Não te preocupes. Eu acho que para o resultado que fica, que eu te faço parabéns. Sim, sim, é verdade. Obrigada. E passou por aqui tanta gente brutal. Tivemos alguns dos maiores youtubers portugueses a partilhar também as mentes connosco. É verdade. Bora relembrar desta viagem alucinante que nós tivemos juntos. Olá, hoje. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou a Si e sejam muito bem-vindos ao penúltimo episódio da JornTubers. Yeah! Boi! E eu vou estar com vocês nos próximos 11 episódios em JornTubers. Muita ação. Muito drama. Talvez, não sei. Ainda não... Vamos descobrir, vamos descobrir. porque agora nós vamos saber qual vai ser o próximo desafio. No episódio de hoje, nós temos uma convidada muito especial. Então, uma grande soma de palmas para a Inês Rochinha. Este desafio boneca, portanto, fica aí desse lado. Muita! Eu inventei 10 nomes e quero que vocês, com estes 10 nomes, consigam fazer uma challenge com cada um. Pau, 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 pau. É verdade. Nada mais desafiante do que gravarem um vídeo com um colega vosso. Agora é que vai ser! Riqui, vai ser! Cada um de vocês vai receber um jogo diferente e vão fazer com ele o que vocês quiserem. Miguel Paraíso. Epá, esta foi a melhor semana de sempre. E, pessoal, o desafio do Yortubers esta semana é vocês fazerem uma paródia. E... Bernardo Almeida! Um unboxing! André Vieira! E o vencedor do desafio da semana vai para o... Martim! Espero que ele saia na próxima semana. Martim! Parabéns, André! Martim! O André! What the f... Martim! 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 It's time to stop! É agora ou nunca. Alguém quer usar as Golden Chains? Piu! Yeah! Mancas. E... Uau! André! André! Infelizmente, esta semana, um Yortuber vai nos dizer adeus. Margarida. Ana Mara. Bruna. Ana Cunha. Alcas. Eu, Franzini. Diogo. André! Está na hora do abraço, pessoal! Bora lá! Como mandam aqui cantar, né? Primeiro foi a apresentação, depois foi a ópera muda, agora foi este sing-star, agora uma paródia. Como é que é, meus putos? Com vocês é linda! Andar pela rua a cantar, foi horrível. Eu vi, literalmente, pessoas a passar atrás de mim, e depois eu tinha que parar, porque elas paravam e fiziam tipo assim. Como é que eu vou dizer à minha mãe que eu ganhei um tutorial de maquilhagem? Os meus vídeos são todos baseados na casa de banho, basicamente porque o meu conteúdo, eu acho que é uma... Nope! literalmente. André, já sabes. Martinho, mexe. Martinho, a câmera dele, o amigo dele, vai tudo. Pai Natal deu-me um selfie-stick. A melhor prenda que estava debaixo daquela árvore e a mais tecnológica. Uau! É bem fixe ver estas imagens. Eu não acredito que só falte ao final e descobrir quem vai ser o próximo vencedor. É mesmo... Eu estou ansiosa. Eu sou bem rápido. Como assim? Mas ok, guys. Sim. O que aconteceu ao teu cabelo? Ah, o meu cabelo? Pois é, tipo, eu não estava a gostar muito do meu cabelo antes, portanto eu fui mudar o meu cabelo e agora está assim porque não gostas. E do meu, tu gostas também? Tu também. Miquel, acho que temos que mudar o nosso cabelo também. Temos não. Olha, já tenho que pentear de novo também. E fica assim. É que tu já és fabuloso. Vocês são a minha equipe tão fixe. Eu vou ter saudades vossas. Eu também. É verdade. E é por isso que eu tenho assim um iminho para vocês. Vão ser avaliados pelo júri mais épico, fantástico, melhor do mundo. Fiquei toda envergonhada, não fiquei? Fiquei um bocadinho. Fiquei um bocadinho. Fiquei um bocadinho. Afinal, não. Obrigada, Inês. Bata aí, vocês todos. Caiu a Golden Chain. Pronto, agora já não vou dizer metade do que eu disse. Parabéns! Sim! Ih, que um c******. Olhe o Lula. Estava trazado aqui. Sim! Já está? Que a Nocas, portanto, tiveste mais tempo de adição. Alguns fiquei assim, foca. Não, disseste. Caraca. Piiip. Disse? Não, não disse. Não. Piiipi! Desculpa. Ok, vou. Pode passar para mim, que eu estou aqui já. Muito amor neste programa. Eu refiro a minha cadeira, mas... Pronto. Eu estou aqui mais alta. Pois, eu estou aqui para baixo. Miguel, tu está bem? O que é que eu disse? 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 Estás a conduzir o teu presente? Estás a conduzir o teu presente? Não, porque aquilo é uma história feita por ti e a pessoa ia também fazer uma história feita por ela. Não ia... Estás a... Ok, agora fiquei um bocado barulhada. Ajudei-me. Ah, ouvi dizer que tens aqui um acessório. Salve de idas. É verdade. Mas onde é que eu disse? Ai, ai, eu não tinha. O que é? Tu aí e todo mundo. Eu não vou fazer isto. Oooooohhhhhhhhhhhh. Oooooohhhhhh. As duas seguras. Mas sim. Tu pensas que isto fica só por aqui, não é? Como assim? Olha só o que é que nós preparamos para ti. Literalmente. Eu devia ser tipo profissional. És a melhor claquete. Claro. És a melhor claquete. Sejam muito bem-vindos. AYORNTubers. DEMORÁMOS DO BEM TOGRAVAR DEMORÁMOS DO BEM TOGRAVAR ILEIRO SORVE Isto é boa ano passado Por que eu te ensinei isso? Isso não está no script Isso não está no script Tanta coisa para isso Sim, realmente Que desilusão E como sempre Eu estou super, sempre, sempre, super Super, sempre Let's go Estava tão perto Outra vez Porque eu errei Obrigada Bem, podemos perceber Que foi um programa com muitas gaves de minhas Ok? Eras a que falava mais para isso Faz sentido Exato É sério, era ele? Ele foi a apresentadora Uau Do programa do YounTubers Obrigada, Miguel-san É verdade Se disseste para aí mil Miguel-san Já estava forte Paradaíso-san Miguel-paradaíso-san Miguel-san 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 Miguel-paraíso-san 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 Era o que faz 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 Estava farto Eu não estava farto Nem eu Gostaste? Adorei É um tempo tão carinhoso É de respeito Diz lá outra vez Miguel-san 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 E nunca ninguém vai dizer como ela disse Exatamente És única Bem pessoal Chegamos ao fim de um episódio muito especial Da YounTubers Eu espero que vocês tenham gostado De recordar estes momentos Conosco E apontem já nas vossas agendas Afinal É dia 29 para a semana E não se esqueçam de votar os vossos YounTubers favoritos Basta mandarem uma mensagem para 915-692-000 Com Yt-Martin Yt-Rubem Ou Yt-Ana E vocês só podem votar Uma vez Por isso votem já Digam aos vossos amigos Ou vosso pai Ou vossa mãe Ou vossa prima Para votarem naquilo que vocês acham Que merece ser o primeiro grande YounTuber de Portugal Enquanto isso Inscrevam-se nos canais dos nossos YounTubers Inscrevam-se no canal Da Youn E ativem as notificações Para não perderem a grande final Até para a semana Tchau 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 Ah tá aí pessoal Isso ia Os jurados Desde o início do programa Que eu considero Que apareceram várias promessas Para este mundo digital Que é o YounTuber E que vão dar Com certeza cartas Usar a Golden Chain Foi como usar assim Um super power qualquer E claro que é Bom dar a oportunidade A uma pessoa Que teve mal numa semana Isso acontece Nós YounTubers Carradas de vezes Olá Sou eu assim Quando me ligaram E disseram Hey Si Queres ser a apresentadora De um programa I would like E depois eu percebi Que estava a falar a sério Living the dream Bruh Estamos a dar destaque A nossa comunidade de YounTuber Estamos a fazer ela Um bocadinho mais mainstream E também Estar a conhecer Again Esta comunidade incrível E também mostrar Que há muita oportunidade De dentro desta comunidade Dá-te conforto Quando disseram Que eu ia ser jurada A primeira coisa que eu pensei Foi logo Como é que eu vou avaliar Uma pessoa Como é que eu vou saber falar Comecei a ter um discurso mais Como é que vocês usam aquela palavrinha Cara Prudente Proente Eloquente Eloquente Exatamente Eu adorei muito A amizade também Não é A minha Cisita O Paulo Lido Que eu já conhecia O Miguel Lido Que eu também já conhecia Menos a Cisita Que eu gostei muito de conhecer E era uma das pessoas Que também queria muito de conhecer A Cita A dizer agora Acho bem Ela não tem que achar nada bem Estão a ouvir O riso daquela estérica Aaaaaah Tchau, tchau.